Olá sobreviventes, tudo bem? Como que anda a sua autoestima, hein? Será que você tá com baixo autoestima? Quer três dicas incríveis para aprender a aumentar a sua autoestima? Fica aqui comigo, eu me chamo Virginia Cosi, eu sou sobrevivente, especialista em narcisismo materno, especialista em superação, autora do treinamento online Como Superar Mães Narcisistas, terapeuta Ayurveda e também estudante de psicanálise. Se inscreva no canal, se você chegou aqui, é o primeiro vídeo e não se inscreveu ainda, se inscreva. E você que é inscrito, lembra de ativar o sininho, lembra de me seguir nas redes sociais, todas estão aqui embaixo, e lembre-se de entrar no canal do Telegram para você não ficar por fora de nada do que acontece aqui no canal. Se você tem dificuldade em aumentar a sua autoestima, em aumentar aí o seu amor próprio, tem que assistir o vídeo da Elô, que é uma aluna minha que deixou o depoimento dela aqui sobre amor próprio e autoestima. clica aqui para você assistir. Também quero lembrar vocês que tem um cupom de desconto. Esse mês é o mês do Amigo, né? Dia 30 de julho é o dia do Melhor Amigo. Então eu e minha equipe decidimos que terá 15% de desconto para aqueles que utilizarem o cupom Melhor Amigo. Mas tem data, tá, gente? É só do dia 23 até o dia 30 de julho. Então aproveite, 15% de desconto, dá um mega desconto aí para você que quer fazer o meu treinamento online como superar mais narcisistas, aproveite que é o primeiro link aqui da descrição. Não se esqueça, Melhor Amigo é o nome do cupom. Bom, pessoal, é o seguinte, muita gente confunde a autoestima como ter que aceitar o corpo, aceitar o corpo como ele realmente é. Não é isso, mas tem um vídeo aqui no canal que é aceite o seu corpo do jeitinho que ele é. Se você não assistiu, clica aqui ou aqui que você vai assistir, né? Já clica, já deixa lá aberto, acabando esse vídeo, você já assiste. Se você tem essa dificuldade em aceitar o seu corpo como é. Mas muita gente acaba assemelhando a autoestima como se fosse algo físico. Mas não é somente a parte física, é muito mais a sua parte emocional e intelectual do que, né, ditamente assim, o físico, né? Eu não aceitar meu cabelo, meu corpo, não é bem isso, não. Aqui no canal também tem um teste para você fazer, para saber como vai a sua autoestima também. Vou deixar aqui, mas tem alguns sintomas aí a autoestima. Primeiro, medo de rejeição, timidez excessiva, tendência à procrastinação, ficar se comparando o tempo todo com outras pessoas, sentir-se incapaz, mania de perfeição. A pessoa talvez se cobra muito e tem dificuldade de reconhecer seus méritos, suas conquistas. Então é muito mais a ver com o seu emocional do que com características físicas e essa autoaceitação com o seu corpo, tá bom? Primeiro, primeira dica, quem ama, cuida, né? Será que você anda cuidando bem de você? Ou será que você anda aí se auto-sabotando direto? Seja com dieta, seja com o cuidado de higiene pessoal. Como que vai aí esse auto-cuidado? Quem ama, cuida. E se eu me amo, eu me cuido. E muita gente, né? Muitas sobreviventes procrastinam muito com a alimentação. Tem sobrepeso, né? Muitas têm obesidade de diversos níveis aí, né? Então é algo, é um assunto muito sério que infelizmente muitas procrastinam. Quem não assistiu ainda também a live com a minha aluna, que é psicóloga e coach de emagrecimento, a Diele, ela fez uma live imperdível, tá repartida em duas partes. Vou deixar aqui a primeira parte e vou deixar aqui a segunda parte. É sobre compulsão alimentar e sobre essa questão da procrastinação. Então assista, você que sofre com isso. O auto-cuidado também é cuidar da alimentação, né? Também é cuidar das atividades físicas, pra que você tenha aí um sistema cardiovascular bacana, para que você não fique sobrepeso, para que você tenha saúde. Quantos hormônios são liberados quando nós fazemos atividades físicas? E não é só também cuidar da alimentação, atividade física, higiene, não. Auto-cuidado com o cabelo, né? Hidratar o cabelo, passar aquele hidratante cheiroso no corpo, passar óleo de gergelim, né? Minhas pacientes do Ayurveda, gente. Depois que eu ensinei o óleo de gergelim, nunca mais quiseram utilizar hidratante, nem o mais caro se compara com a hidratação que o óleo de gergelim prensado a frio faz na pele. Então, para aquelas minhas pacientes, passar a fazer a bianga, que é a auto-massagem com o óleo de gergelim, o óleo aquecido, isso é autocuidado. Então, a primeira dica é você se autocuidar, para que a sua auto-estima melhore, é você se maquiar quando você quiser, é você cuidar, fazer um corte de cabelo que você gosta, é talvez cuidar das unhas. Você gosta, né, de unhas pintadas? Pinte as suas unhas, utilize maquiagem se você quer, se você não quer, não utilize. Mas se cuide, tenha esse autocuidado, né, não só com a parte externa, não só com a hidratação do corpo, né, com o cuidado com a higiene bucal, mas é dentro também. É cuidar da sua saúde interna, bons alimentos, atividade física, esse autocuidado. A segunda dica é você reconhecer e se auto-agradecer. Você tem várias qualidades. Virgínia, eu não consigo enxergar nenhuma qualidade minha. Como não tem que ser sua mãe narcisista te inveja? Por isso que ela quer tanto o seu mal. Porque ela te inveja muito. Então, se você tem dificuldade de encontrar essas qualidades, pegue uma caneta e um papel e comece, fica aí de tarefa para você, enumerando as qualidades que você acha que a sua mãe narcisista inveja em você. Talvez a mãe amorosa que você é, talvez essa capacidade de continuar firme e forte diante de tantas adversidades, né, porque a mãe narcisista é... Todos os narcisistas, eles são fracotes. Na verdade, eles se fazem de durões, mas eles não são, eles são covardes, né. E a mãe narcisista, as mães narcisistas, no geral, têm essa inveja dessa nossa resiliência. Tenho certeza que você tem essa resiliência. Se não, você já tinha desistido. Você não estava aí do outro lado, agora assistindo esse vídeo, já teria desistido, como alguns que já desistiram, né. Mas você não. Continua firme e forte. Depois que você anotar todas as suas qualidades, eu sei que essa lista vai ficar gigante, porque você vai lembrando de outras qualidades que eu sei que você tem. E aí você vai escrever todas e vai fazer um exercício, que o nome desse exercício é exercício do espelho. Você vai ficar de frente para o espelho, e vai dizer todas essas qualidades. Eu, Amanda, eu sou gentil, eu sou educada. Eu, Jéssica, eu sou uma mãe muito amorosa. Eu, Camila, eu, Camila, sou muito forte e resiliente. Eu, Juliano, eu sou um excelente profissional. Eu, André, sou muito honesto, sou muito sincero. Tenho certeza que essa lista vai dar grande aí. Por um acaso, um dia sequer desses seus 20 anos, desses seus 55 anos, você já se olhou no espelho e agradeceu por alguma coisa que você fez por você mesmo? Talvez você nunca fez isso. E é muito importante. Mais importante ainda, você já foi no espelho e já disse, caramba, Ana Paula, você aguentou tudo isso, esses anos todos. Ana Paula, você ficou 34 anos sem saber que a vida inteira foi abusada por uma mãe narcisista. se você não desistiu, você me fez, minha Ana Paula interior me fez eu deixar, me fez eu ficar de pé até hoje. Ana Paula interna, Virgínia interna, como você é forte. Muito obrigada, Ana Paula e Virgínia interna, por ter me sustentado até aqui. Agradeço a essa criança interior que está dentro de você, por você ter resistido até hoje. Se você nunca se agradeceu, faça isso hoje, não deixe para amanhã. Vai fazer esse exercício do espelho hoje, vai dizer para você mesma, para você mesmo, que agradecer por você ter suportado tanta coisa, tanta coisa até hoje e está aí de pé. Minha terceira dica é que você se ame incondicionalmente. O que é incondicionalmente? É um adjetivo de dois gêneros que classifica alguma coisa que não depende de nenhuma espécie de condições. É o antônimo de condicional, também significa absoluto, total, independente de tudo. De tudo, gente, de tudo. De todos os defeitos que eu e você temos, de todas as nossas rabugices, de todos os nossos traços narcisistas que ainda estamos tratando, estamos tratando, nos amarmos incondicionalmente. E para que a gente se ame, temos que o quê? Nos conhecermos. Como vamos amar quem a gente não conhece? E eu sei que você passou por uma despersonalização pela sua mãe narcisista. Lavagem cerebral, alienação. E aí talvez você não se reconhece mais. Mas calma, não se desespera que tem o meu treinamento online como superar mães narcisistas, que a aula 21, 22, 23 e 24 é exatamente uma imersão em si mesmo. Por quê? Você foi alienado e você deixou de viver a sua vida em função do outro. Por isso é importante essa imersão em você mesmo. Primeiro autenticar o que é real, depois criar uma nova identidade, descobrir depois qual o sentido da sua vida e quais são seus reais valores. Então clica aqui no primeiro link da descrição e já faça a sua inscrição. Nesse amor próprio também inclui a autocompaixão, né? E nessa autocompaixão a gente não se envolve mais com pessoas tóxicas. A gente não se permite mais ser abusado por ninguém, né? Olhamos as nossas falhas e os nossos defeitos com compaixão, tratando cada defeito, cada área da nossa vida que precisa melhorar. Todos nós estamos aqui numa evolução, mas com compaixão, sem autocríticas negativas, sem pensamentos sabotadores, sem aquelas palavras, aquelas vozes que costumavam vir aí da sua mãe narcisista apontando seus defeitos. Não, com compaixão. Melhorando em compaixão. Então cale esse crítico interno, se pegue no colo, com carinho, cuide, se materne, cuide de você como se fosse sua própria miniatura, sua criança interior. Cuide com amor, com carinho. É isso que eu espero que você faça de agora em diante. que você cale essa voz crítica, que fica tentando apontar os seus erros, mas que você se ame incondicionalmente. Não esqueça de reconhecer as suas virtudes, agradecer e ter esse autocuidado. Como eu disse no início, quem se ama, se cuida. Quem ama, cuida. Se eu amo meus filhos, eu vou cuidá-los. Da mesma forma que se eu me amo, eu vou também ter prazer em cuidar de mim. É dessa forma que você alcança a autoestima. Agora, se você quiser algo mais aprofundado, se quiser treinar, quer que eu te ajude, quer que eu te auxilie nesse treinamento para que você tenha aí a sua autoestima restabelecida. Talvez você nunca teve, né? Pra você construir essa autoestima que é um treino, né? Essas foram apenas umas das várias dicas porque tem uma aula exclusiva no treinamento só sobre autoestima. Se você quiser ganhar essa autoconfiança que também é uma videoaula, se você quiser aprender a como se amar, né? Como se amar completamente, também tem uma videoaula exclusiva. Clique aqui no primeiro link, dá uma olhadinha em todos os módulos, são 32 videoaulas, mais 11 videoaulas bônus te esperando. Tem o nosso grupo do WhatsApp e você pode tirar dúvidas comigo durante um ano através do WhatsApp ou por e-mail, vou estar do seu lado aí nesse processo de reconstrução. Então eu espero você no próximo vídeo, não se esqueça de compartilhar e se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? Um beijo no seu coração e tchau, tchau!